Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 17 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira, os mercados globais apresentarão uma recuperação modesta, mas sem uma direção única, investidores que seguem ainda na expectativa de um avanço envolvendo as negociações entre os líderes do Congresso e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o teto da dívida americana. Pois é pessoal, mais um dia, mais um capítulo dessa novela que parece que não tem fim. No caso, como já dito anteriormente, a secretária do Tesouro, a Ian Yellen, reforçou o seu alerta de que vai ser necessário um aumento imediato do limite da dívida já que os Estados Unidos enfrentam a possibilidade de um default a partir do dia 1º de junho, caso não exista nenhum tipo de avanço. Eu acho que isso, pessoal, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, nem que seja aos 45 do segundo tempo. Então, sobre as movimentações nesta quarta-feira, os futuros do S&P registrando uma alta moderada, aguardando aí o desenrolar envolvendo o teto das dívidas nos Estados Unidos, bolsas europeias, por sua vez, sem uma direção única. Nós temos, neste momento, Londres caindo 0,04, Paris na França queda de 0,15 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,28. S&P 500, os contratos futuros subindo 0,23, Dow Jones alta de 0,29 e a Nasdaq subindo 0,10. Sobre as bolsas asiáticas, a gente acabou tendo aí um pregão um pouco mais negativo. Bolsa de Xangai na China caindo 0,21. Bolsa de Hong Kong queda de mais de 2% e a bolsa japonesa subindo 0,84. Esse movimento da bolsa japonesa, pessoal, que está na sua máxima dos últimos tempos, acontece depois da divulgação do PIB japonês, que veio bem acima das expectativas. Isso, então, reforçou o otimismo por lá. Bolsa japonesa que vem se destacando no ano de 2023. Sobre as commodities, pessoal, a gente teve mais um dia positivo para o minério de ferro. Esse movimento que acaba sendo impulsionado pela alta dos preços de novas residências na China. Esse movimento que acontece pelo terceiro mês consecutivo. Porém, pessoal, é importante dizer, tá? Esse movimento de alta existiu, mas ele vem desacelerando nos últimos meses. Então, vamos acompanhar esse movimento envolvendo o setor imobiliário na China. Minério de ferro que ainda segue bastante volátil, mas, na nossa opinião, ele deve se concentrar ali na faixa entre 95 a 105 dólares a tonelada seca. A gente tem, no caso, uma temporada do início da construção civil lá na China. Essa temporada está sendo mais fraca do que o que acontece aí nos últimos anos. Mas, enfim, segue no radar aí, envolvendo a tese do setor imobiliário, que, na nossa opinião, a reabertura da China, como a gente já vem comentando aqui, não é um processo que vai estimular a demanda por aço, por minério de ferro, mas sim comodos ligadas à alimentação e também ao consumo. Consumo não, perdão. Viagens, locomoção, no caso, o petróleo. O petróleo, que também tem o dia positivo. O contrato negociado em Nova Iorque, WTI subindo 0,5%, ali na faixa dos 71 dólares o barril. Metais industriais, cobre subindo 1,26, níquel subindo quase 1%. Além disso, pessoal, outros indicadores que a gente acompanha aqui. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 1%, 17,82 pontos. O dólar índice do DXY subindo 0,39, 102,96 pontos. O dólar que segue se fortalecendo referente a outras moedas globais. Bitcoin caindo 0,81, 26.859 dólares. E taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% ali na faixa dos 3,53. Bom, pessoal, falar agora sobre o Brasil. Após uma terça-feira em que a gente acabou observando uma alta do dólar e da curva de juros aqui no Brasil, diante das preocupações sobre a negociação do teto da dívida nos Estados Unidos, também os dados econômicos mais fortes por lá. E, obviamente, as atenções que seguem ainda voltadas para a urgência do novo regime fiscal, do arcabouço fiscal, em que nós temos uma expectativa de que seja votada hoje. É importante também dizer que o Centrão também está planejando pressionar o governo Lula, entre outras frentes, podendo alterar ou até mesmo revogar pautas do Planalto, como o marco temporal, a estrutura dos ministérios e os vistos dos turistas. Então, segue ainda, digamos, bastante quente, bastante agitada as movimentações em Brasília e isso acaba repercutindo, acaba refletindo na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, que ontem acabou tendo um dia mais negativo, depois de oito altas consecutivas. Foi a maior sequência de alta nos últimos anos, sem sombra de dúvida. E é importante dizer, pessoal, que quando a gente olha aqui para as movimentações técnicas, o Ibovespa fez um padrão de reversão, testando também ali a região da média móvel de 200 períodos. O que isso significa? O que isso quer dizer, pessoal? Se noticiário, se a gente não tiver nenhuma grande novidade positiva, eu vejo que abre espaço para uma realização de lucros. Aquele investidor que comprou ali próximo dos 100 mil pontos, reduzindo a sua exposição, ou até mesmo zerando a sua posição, depois de uma alta muito significativa que aconteceu aí nos últimos oito pregões. O principal destaque de ontem, sem suma de dúvida, acabou ficando aí por conta da Petrobras, a empresa que teve um dia positivo depois do anúncio dessa nova política de preços. e essa política de preços, apesar de a gente considerar ela negativa, como ela foi menos pior do que o esperado na percepção do mercado, isso acabou contribuindo para o movimento de alta ontem. O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, ele afirmou que esse novo modelo de preços, ele deve ser implementado gradativamente e que os preços dos combustíveis no Brasil não podem ser totalmente desinculados da referência internacional. Isso, sem sombra de dúvida, acalmou aí os investidores. Além disso, membros do governo Lula ainda pressionam por novas reduções nos preços dos combustíveis para voltar a compensar a volta integral da cobrança de impostos federais sobre a gasolina e sobre o etanol. Esse movimento que está previsto para acontecer agora em junho. Beleza? Bom, pessoal, então os mercados globais seguem, digamos, nesse compasso de espera, sem grandes novidades. A única grande tema mais uma vez é a questão envolvendo o teto da dívida dos Estados Unidos que está sendo empurrado com a barriga a cada dia um novo episódio dessa novela, mas conforme eu venho comentando com vocês, isso deve se resolver mais cedo ou mais tarde, nem que aconteça aos 45 do segundo tempo. Tá bom? Então vamos ver como o mercado se comporta. A princípio, pessoal, eu tenho um viés um pouco mais negativo de curto prazo, não relacionado a fundamento, mas uma questão técnica mesmo. Eu acho que talvez essa falta de novidades, esse marasmo pode fazer com que o investidor local realize lucros e isso abre espaço para uma correção do Ibovespa antes de, quem sabe, um possível futuro movimento de alta. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês. Importante dizer, aqui no Brasil a gente tem aí dados sobre varejo, que vai ser divulgado às nove horas da manhã, importante a gente entender como está se comportando a economia brasileira, mesmo diante de uma taxa de juros bastante alta. Um abraço e até mais. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. da Genial Investimentos. Obrigado.